Oh, como estão lindas as frutas silvestres! Vou fazer uma deliciosa torta! Como estão lindas as balinhas! Filomeno e Maricota! Já já estão prontas para botar! Oh, que bom que está tudo calmo por aqui! Vou preparar a torta! Maricota! Maricota! Vem aqui! Maricota! Quero te dar um abraço! Filomeno! Filomeno! Vem aqui! Quero te dar um abraço! Filomeno! Quero te dar um abraço! Não pode não, Filomeno! Socorro! 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 Mocha! Eu já não falei para você não correr atrás das galinhas, Mocha! Olha o que você fez! Os ovos goraram! Mocha! 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 E elas ficaram tão assustadas que botaram um ovo de todas as cores, Mocha! Isso não se faz! Coitadas das galinhas! Mocha! Xiii! Mocha! Quantos ovos! Tudo estragado! Sinto muito o urso! Eu só queria dar um abraço nelas! Ora, Mocha! Os animais são sensíveis! Você não pode fazer isso com elas! Elas são tão boas para nós! Tá bom! Tá bom! Não vou mais querer dar um abraço nelas! Desculpe, Filomena! Desculpe! Desculpe, Maricota! Desculpe! Agora, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar vocês! Vou ajudar vocês fazerem seus ninhos! Para vocês poderem botar ovos saudáveis! Amanelinhos! Né? Então, tá bom! Vou ajudar! Vou pegar o matinho! Vou pegar o matinho! Vão lá! Onde tem o ninho que eu vou ajudar vocês! Oi! 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 Você viu as galinhas? Eu trouxe um negócio bem fofinho para pôr no ninho delas! Depois desse mapa a linha é um monte de matinho bem macio, urso! Eu não vi a Maricota nem a Filomena, mocha! Eu acho que elas se esconderam de você! Mas eu fui buscar um matinho bem fofinho para pôr no ninho delas, urso! Onde elas estão, urso? Me ajuda a procurar as galinhas! Eu quero ser fofinho até elas agora! Onde é que é Maricota? Filomena! Onde você está a galinha? A mocha não vai mais correr atrás de vocês não! Opa! Parece que havia alguma coisa aqui! Vem cá, mocha! O que foi, urso? Tem uma galinha bem aqui, mocha! Olha só! Não sei se é Filomena ou se é a Maricota! Eu vou levantar e você olha! Maricota! Maricota! Eu trouxe um matinho bem fofinho para pôr no seu ninho, Maricota! Para os seus ovinhos ficarem bem aconchegantes e confortáveis! Cocó! Muito bem, mocha! Agora o ninho ficou mais apontidante e quentinho! Filomena! Filomena! Eu já sei que você está aí! Abre aí o seu abuso para eu te dar um matinho bem quentinho para o seu ninho! Agora eu estou boazinha! Não quero mais te abraçar! Cocó! 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 Cocô! Coca, 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 co Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ O que é isso? Ah, elas botaram Nós, nós, oh Oh, que lindas Três ovinhos, cada uma Oh, que amor Galinha Oh, mas que beleza Filomeira, que beleza Maricota, parabéns Nossa, por isso que ela vai botar mais Olha, urso, olha, urso É o ovinho verde rosa É o ovinho verde rosa Ela botou pra mim, urso Obrigada, obrigada Oh, oh, oh Essa filomeira foi demais Botaram novo cor de rosa Pra você Olha, a Maricota também botou um novo pra mim É o novo azul Obrigado pelo presente, Maricota É muito bonito esse novo azul Vocês sabem aquela musiquinha assim, ó? A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Eu gosto dessa musiquinha Ó, se você gostou do nosso vídeo Escreve a palavra galinha Galinha Lá no comentário, tá bom? Depois vamos lá ver quem escrever Eu vou mandar um beijo, tá? Ó, um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Fala pra mamãe Escrevam vocês Ou então vocês vão lá naquela bolinha Que tem no final do vídeo E apertam a bolinha, ué Tem a carinha da Tia Cris lá É bem fácil fazer a inscrição, gente Então tá bom Beijo Até o próximo vídeo Ê A galinha Doduzinho Bota ovo Bota delinho Ê Yaaay! Tocó, 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 tocó. Clique para assistir mais um vídeo legal. E na bolinha para se inscrever no canal. Legenda Adriana Zanotto